Ao lado de uma grande mulher, sempre existe um grande homem. Por isso, o SOS Mãe é especial Dia dos Pais. E você vai se emocionar com a história dessa família. Ele é o melhor pai do mundo. Não perca daqui a pouquinho aqui no Hoje em Dia. E eu te espero.